Música Olá internautas da Geminas TV Hoje eu estou aqui com o nosso parceiro Ivan da Aquavinyl E em comemoração aos 26 anos da loja Ele traz um assunto para nós que é de extrema importância O tratamento de água de piscina Ivan, qual a importância desse tratamento de água de piscina? O mais importante é fazer com que você tenha um lazer Garantir a proteção da família Então o primeiro lugar é a saúde Mas se for saúde, não tem dinheiro que pague Essa é a maior riqueza que nós temos Então para que você tenha uma piscina de lazer Para estressar, você tem que tratá-la bem E você tratando ela bem preventivamente Você vai ter condição boa para a família A gente hoje, a gente tem uma parceria muito grande com o HTH E a pessoa que pode falar muito bem sobre o tratamento de piscina Seria o nosso amigo Fábio Forlenza Que é o doutor piscina do Brasil É a pessoa que mais entende piscina do Brasil E o vídeo do Fábio Forlenza, professor piscina Você assiste agora aqui na Geninas TV Muito obrigado Ivan Obrigado Eu sou o Fábio Forlenza Conhecido como professor piscina Estou no ramo de piscina há mais de 20 anos Tenho bastante experiência na área de piscina Alguns cursos inclusive fora do Brasil HTH é uma empresa multinacional A marca HTH pertence ao grupo Lonza E nós estamos aqui no Brasil com duas fábricas Uma fábrica em Pernambuco Fabrica o cloro granulado É a única fábrica da América do Sul Que fabrica cloro E também na cidade de Salto Nós temos a fábrica dos líquidos Audicina, clarificante, limpa a borda Então é uma empresa que preza pela qualidade Que preza pela prestação de serviço Atendimento ao seu consumidor final E esses produtos você encontra na Aquavinyl Que é a maior loja, a melhor loja Aqui da região de produtos e serviços Para tratamento de piscina É importante Para que a criança possa entrar com segurança E ficar na piscina Que tenha sempre adultos por perto Não pode deixar a criança sozinha É importantíssimo Também em relação ao motor ligado O motor e o filtro O registro de aspiração Que é aquele que fica próximo da borda da piscina Ele tem que estar fechado Para que não haja sucção Uma criança pode prender a mão O cabelo, pode ficar presa com as costas Ou com o peito Então tem que ficar fechado O registro de aspiração A piscina só vai funcionar com o ralo de fundo No registro aberto Ela vai filtrar pelo ralo de fundo É importantíssimo Para que a gente evite acidentes com as crianças Quem for tratar a piscina Tem que saber Que não pode misturar Em hipótese nenhuma Qualquer produto químico Mesmo que for da mesma marca Você tem as vezes Dois tipos de cloro Não pode ser misturado No mesmo balde com água Evite porque isso pode Causar uma reação química Chegando até a explodir Ou até gerar fogo Então produtos químicos Você não pode misturar Sobre o armazenamento Também o cloro Principalmente Ele não pode ser armazenado Em local muito fechado Tem que ser local arejado Sempre o cloro tem que estar tampado O balde tem que estar tampado Para evitar que entre Algum produto químico Ou até mesmo água Ou água da chuva Então tem que estar bem armazenado Para evitar isso E também não pode ficar Em lugar muito quente Exemplo Churrasqueira Do lado da churrasqueira De um forno de pizza Ou até mesmo do lado Do motor do filtro Então o cloro Principalmente Tem que estar bem armazenado Fora claro Do alcance das crianças E dos animais É importante que você Ao adicionar o cloro Na piscina Se a piscina for Revestida com Vinil Ou fibra Que você faça Uma pré-dissolução Do cloro Em um balde Já com água Sempre primeiro A água Nós vamos Mostrar para vocês O procedimento Na prática Parte da segurança É Sempre primeiro A água Depois O produto Os produtos líquidos Podem ser adicionados Diretamente na água Da piscina É importante Que você se proteja Então tem que usar luva Se você Está muito sol Tem que usar Um óculos Usar o boné E é importante Também O uso Do protetor solar Ok? Com isso Você vai se proteger E vai fazer Um bom tratamento O primeiro passo Para você Fazer o tratamento É avaliar Alguns parâmetros Químicos Principalmente Alcalinidade E pH Então nós vamos Ensinar para você Um passo a passo E esse é o primeiro passo Esse primeiro passo Chama-se Avaliar Esta avaliação Pode ser feita Com a fita de teste A fita de teste Mede Quatro parâmetros Cloro Alcalinidade pH E o ácido cianúrico Neste primeiro passo Nós vamos explicar Que você Vai medir Vai avaliar A alcalinidade E pH Antes de colocar O cloro Morrecida Ou um clarificante Você tem que fazer A avaliação Da alcalinidade E pH E é muito simples Você vai pegar Uma fita de teste E vai mergulhar Na água da piscina Nós vamos mostrar Para você Na prática Como isso é feito Vamos lá Esse tubo Da fita teste Tem 25 fitas E você pode fazer Então 25 avaliações Durante O tratamento De algum Tempo que você Vai fazer Pode ser De um mês Ou dois meses Essa fita Pode ser utilizada Então você vai Retirar Uma fita Desse tubo Do estojinho Vai mergulhar A fita Na água Da piscina Mais ou menos Uns 30 ou 40 Centímetros Para baixo Do nível Da água Próximo ao cotovelo Vai retirar A fita Imediatamente Não há necessidade De chacoalhar Para retirar A água Que está Nos quadradinhos Da fita Vai aguardar Um tempo De aproximadamente 15 segundos E vai fazer Uma comparação Da fita Que você Mergulhou Na água Com o gabarito Do estojo Então Principalmente A alcalinidade Do pH Onde estão Os quadradinhos Coloridos Em cima Desses quadrados Tem alguns números O que importa Para nós É saber Qual o número Que está Marcando aqui Então Esta cor Vai estar Próxima De um número E vai dizer Para você Como que está A alcalinidade E o pH A alcalinidade Ela tem que estar Entre 80 e 120 PPM E o pH O melhor pH Para o produto Da HTH É o 7.0 Depois A fita Pode ser descartada Após a avaliação Você Verificou Que a alcalinidade Está alterada Tem que ser ajustada Se ela estiver Muito baixa Nós vamos aplicar Um produto Da HTH Chamado Elevador De alcalinidade Para fazer O ajuste Da alcalinidade Se esta alcalinidade Estiver muito alta Nós vamos reduzir Esta alcalinidade Com um produto Da HTH Chamado Redutor De alcalinidade E pH Se o pH Estiver alterado Você também Tem produtos Para o ajuste Do pH Que é importante Existe o elevador De pH Caso o pH Esteja muito baixo E existe também Um redutor De alcalinidade De pH Se o pH Estiver muito alto Esse passo É o mais importante Porque nós vamos Sanitizar a água Ou seja Deixar a água Própria Para banho Como foi dito Para evitar doenças Evitar a proliferação Da dengue E etc Então O cloro É o principal produto Este cloro Da HTH É o cloro Fabricado no Brasil E ele deve ser Colocado na piscina Uma piscina De pouco uso Dia sim Dia não Ok A dosagem Sempre recomendada Na embalagem Que é de 4 gramas Para cada mil litros Esta dosagem Pode ser aumentada Ou diminuída Depende do uso Da piscina O melhor horário Para colocar o cloro É no finalzinho Da tarde Ou à noite Porque o cloro Evapora Então se você colocar O cloro Durante o dia Ele vai evaporar E você vai perder cloro Primeiro Você tem que Encher um balde Com água Da própria piscina Depois Você vai colocar Dentro deste balde Com água A dose recomendada Na embalagem Do cloro Dentro de cada balde Existe uma canequinha Um dosador Então você vai pegar A dosagem Vai colocar dentro Do balde Com água Sempre Primeiro a água Depois o produto Nunca ao contrário Você faz Uma pré-dissolução Pronto Agora você espalha O produto A água Com o cloro Em vários pontos Da piscina Esse é o procedimento Mais correto E mais seguro Para aplicar O cloro Na piscina Após a aplicação Do cloro Você pode Liberar a piscina Depois de Uma hora Ok? Então colocou o cloro Daqui uma hora A piscina Está liberada Para uso Para proteger Existem dois produtos Básicos Para usar Na piscina É o clarificante E o algicida De manutenção O clarificante Serve para decantar A sujeira É o que deixa A sua água Mais cristalina E o algicida De manutenção Ele vai prevenir O esverdeamento Ambos produtos É para ser usado Uma vez por semana Em piscina residencial A forma De aplicar O produto É muito simples Como ele é um produto Líquido Você vai Aplicar diretamente Na água da piscina É importante Ressaltar Que o algicida De manutenção Da HDH Não contém O cobre Então ele pode Ser aplicado No mesmo dia No mesmo momento Que aplica O cloro Qualquer cloro Principalmente o cloro Da HDH Então o nosso O algicida Ele é diferenciado Que não tem cobre E o cobre É uma composição Química Que deixa o cabelo Verde E pode também Manchar a piscina Então Usando o algicida De manutenção Da HDH Que não tem cobre Você está mais tranquilo Se você quiser Mais informações Sobre tratamento De piscina Anote aí Temos um telefone Que é o 0800-011-2200 Vou repetir 0800-011-2200 Você pode ligar Gratuitamente Em qualquer parte Do Brasil Direto para a HDH Também nós temos O nosso site www.hth.com.br www.hth.com.br E mais filmes Mais interações Você pode Também continuar Acessando O GEMINAS Ok? Que está à sua disposição Com vários assuntos Né? E futuramente Teremos mais Informações Sobre tratamento De água de piscina Valeu Muito obrigado Tchau 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 Tchau